Sacaram, hein? Eles já sacaram. O Ricardo cercado. Nossa, o bolso foi ligeiro agora, já reagiu rápido. Nossa, esse round foi difícil com esse round. Boa, Les. E sabe, sabe do outro, sabe do outro. Que que é ele, porra? Boa, boa! Entendeu? A vantagem é boa. O Dirk tá meado. O que que é isso, mano? Boa! 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 Ele voltou pro jogo, velho. Ele voltou pro jogo. Foi saúm na série. Vai, vai, vai. Ah, o Gidardo se trafou era 3, meus amigos. 3, bateca. O momento necessário. Tá a hora, mano. Tem que acreditar, mano. Pô, os caras de fanático perderam o mapa, se abraçam e tal. É só risco. É só risco, é só risco. É só risco, é só risco. É isso, vamo. Você já pensou em ganhar 9 mil valorant points ou 347 reais no Pix? Isso mesmo. Acesse o link da nossa descrição no comentário fixado. Escolha um dos sorteios que você deseja participar. Abre o sorteio. Nele, você vai escolher o número que você acha que está sorteado e realiza a compra por apenas 90 centavos e você pode ganhar até 347 reais. Isso mesmo. Eu já escolhi as minhas cotas. E você? Vai escolher a sua? Link nos comentários. Tchau. Tchau.